Reajuste salarial, convocação dos 35 agentes penitenciários aprovados em concurso público, conclusão das obras inacabadas e melhores condições de trabalho. São essas as reivindicações que motivaram a greve dos agentes penitenciários no Piauí. Os efeitos da greve refletem nos presos, nas famílias, na OAB e no Poder Judiciário. Com o movimento grevista, cerca de 650 agentes penitenciários cruzaram os braços hoje no Piauí. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e salários. O impasse dessa greve está entre o sindicato da categoria Simpojuspe, que pede reajuste salarial de 60% pago em três anos, enquanto o governo propõe pagar em quatro. O presidente do Simpojuspe afirma que as negociações com o governo se arrastam desde o ano passado. Em reunião realizada hoje à tarde com o secretário estadual de administração, Paulo Ivan, mais uma tentativa de acordo foi por água abaixo. O secretário fez um telefonema e nós fomos, inclusive, nos reunir e colocar que depende do governo. Nós vimos dando prazo e mais prazo e o governo se manifestou. Nós suspendemos o movimento e deu mais um prazo, fizemos uma contra-proposta e o próprio governo ficou de apresentar uma nova proposta e ainda não nos aposentou. Então amanhã nós teremos uma outra assembleia, aqui pela manhã, eu aproveito e convoco a categoria para que compareça que amanhã, e tendo uma proposta que atenda as reivindicações da categoria, nós podemos incluir por fim a greve. O que nós lamentamos é que nós temos também uma pauta que é específica da Secretaria da Justiça e que, infelizmente, não há nenhuma manifestação oficial acerca disso, que é a questão da retomada de obras que estão paradas há cerca de três anos e que causa superlotação e que faz com que os agentes penitenciários acabem trabalhando em dobro.